Olá, eu sou a Caroline Ribeiro. Sou a Caroline Rocha. Eu sou o Douglas Emanuel. O meu nome é Gabriel e nós somos o grupo que irá falar sobre Martenot. Antes de mais nada, gostaríamos de apresentar uma peça, não de autoria de Martenot, porque ele não era compositor, mas que utiliza um instrumento de criação dele, chamado Ondas de Martenot, que é uma influência direta de Léon Teremim, o criador do instrumento Teremim, e uma curiosidade sobre Ondas de Martenot é que Martenot quis manter uma proximidade, uma familiaridade com instrumentos já utilizados, instrumentos de orquestra. No caso, o instrumento tem claramente um teclado, que tem uma referência do piano, porém, com uma versatilidade diferente por ser um instrumento elétrico. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Maurício Martenot nasceu em 1898 no país na França e desde pequeno ele gostava de brincar com os sons do rádio em 1928 quando ele já tinha 30 anos de idade ele criou um instrumento. chamado Ondas de Martenot, que é o primeiro instrumento radioelétrico criado. Após a criação do seu instrumento ele se dedicou ao estudo da pedagogia musical, da medicina e também da psicologia, o que fez com que as suas ideias não ficassem apenas no âmbito musical, no ensino da música mas sim na integração da música com o corpo e a alma do ser humano. Martenot parte do princípio de que o homem é um ser dotado de mente e corpo E que ninguém é deslocado do seu contexto histórico social Em seus estudos e práticas musicais, ele leva em consideração as descobertas da psicologia e da medicina Sua proposta pedagógica visa o desenvolvimento integral do ser humano Ele entende que a arte é talvez a única chance que o homem tem de ter qualidade de vida Sendo assim, a arte, portanto a música, não pode ser exclusividade de uma parcela da sociedade Mas acessível a todos que veem nela uma oportunidade de se expressar Sem limitações, sem faixa etária Para Martenot, investir no ensino da arte é dar ao aluno um alimento que não se encontra Nas atividades físicas, técnicas ou intelectuais Configurando-se em um antídoto contra a mecanização do mundo Em 1920, Martenot e seus irmãos criaram a Escola de Arte Martenot Que ensinava educação musical, técnica instrumental, artes plásticas E tudo isso unido a um trabalho de consciência corporal A contribuição inicial de Martenot para o projeto Foi o lançamento do livro Jogos Musicais Que tinha o intuito de mostrar aos alunos De que forma a teoria musical estava presente Nas atividades musicais propostas por Martenot O professor, portanto, tem um papel fundamental Precisa dominar aspectos como o ouvido interno Os conhecimentos técnicos, musicais e instrumentais E também a autoconfiança Mas a questão que norteia sua filosofia é Ser professor de arte ou ensinar para a arte? O professor de arte busca resultados tangíveis a curto prazo Enquanto que o educador para a arte está preocupado com resultados imponderáveis Valores fundamentais, como a sensibilização para a arte Equilíbrio da técnica com os conhecimentos teóricos Estabilidade psíquica e física contínua Imaginação criativa Algo que demanda tempo e conhecimento Com foco em desenvolvimento psicofisiológico do ser humano Nessa perspectiva, todas as ações e execuções musicais e instrumentais Dependem do conjunto corpo e alma Onde o gesto está relacionado com os sentimentos do músico De forma que o resultado sonoro será anti-isolvido e sentido internamente Há, portanto, um processo dialógico Onde corpo e alma são totalmente relacionados e interdependentes Para esta integração corpo-alma Martenot defende o jogo como principal estratégia metodológica Ela possibilita um envolvimento completo Motivado pelo entusiasmo Gerando um clima agradável, de confiança, de alegria Que abre possibilidade para a criatividade Pode ser usado com qualquer faixa etária Mas é fundamental que exista uma estrutura pré-definida Mas também uma flexibilidade Para que esse ambiente agradável seja possível Martenot defende que a música precisa estar Em todas as etapas do desenvolvimento da criança Desde o nascimento Ele afirma que cantar ou tocar um instrumento Permite a liberdade de expressão Que é fundamental no desenvolvimento humano Contudo, alerta que a iniciação musical Precisa ocorrer numa perspectiva de equilíbrio e harmonia Sem que a técnica esteja em primeiro plano Os estudos de Martenot apontam que Na primeira infância é fundamental Que as crianças escutem regularmente canções Ele considera importante a escuta de obras como sinfonias E concertos, essas obras maiores Mas é fundamental a presença de canções simples Segundo ele, a repetição de um mesmo repertório É importante para o desenvolvimento do senso rítmico A partir da vivência corporal global Acredita também que é possível desenvolver Uma audição apurada a partir da repetição Através do fenômeno que ele chama de pré-audição Que se relaciona com a memória musical A audição pode ser passiva ou ativa Passiva quando há uma escuta Mais no plano do inconsciente do que do consciente Ativa quando se reconhece elementos musicais Quando há uma pré-audição ou memória musical Na qual o ouvinte antecipa a escuta Do que se já é esperado de ouvir na obra Já essa memória musical Ela é desenvolvida através do processo cumulativo De diferentes memórias auxiliares Como visual e tátil Nesse processo, Martinor alerta Que a ênfase na técnica, no virtuosismo Pode muitas vezes não deixar que o estudante Vivencie os aspectos sensoriais da memória musical Apoiando-se apenas em memórias auxiliares Para a execução técnica Não levando em consideração os aspectos Da memória musical pura Prejudicando um melhor desenvolvimento Da sensibilidade musical Em resumo das principais ideias Podemos citar a análise do método Martinor Analisado por Arnaus Os aspectos essenciais, segundo ele, são Desenvolvimento da capacidade de atenção De concentração e de memória Bem como estado de receptividade por parte do aluno Ele sintetiza da seguinte forma Primeiro, as artes são parte integrante da educação Segundo, o ensino se dirige ao ser em sua totalidade Seja no âmbito sensorial Seja no âmbito intelectual O lúdico deve estar atrelado ao estudo diário É essencial o desenvolvimento da escuta e da atenção A formação musical deve estar a serviço da educação E a música deve favorecer o desenvolvimento do ser humano Música, corpo e alma A conexão entre esses elementos é o que permeia toda a proposta de Martinor Seus estudos e sua prática pedagógica musical Fundamentaram-se na crença de que o desenvolvimento do ser humano Consequentemente, o seu desenvolvimento musical Só terão sucesso se o corpo estiver afinado Com intenções já sentidas e vivenciadas interiormente Então galera, agora a gente vai falar um pouquinho mais Sobre essas propostas metodológicas do Martinor O Martinor acreditava que o processo de aprendizagem Ele tinha como princípio básico a imitação Em todas as etapas, em todos os seus níveis Desde o iniciante até o avançado Para ele, a gente só poderia teorizar Tudo o que foi reproduzido corretamente Através da imitação Então o professor tem um papel fundamental aí, né? O professor precisa executar o que é proposto Para que o aluno consiga reproduzir E só depois que ele imitar o seu professor Ele vai poder entrar na parte da teorização, né? A proposta pedagógica do Martinor Ele está fundamentado em alguns aspectos Esses aspectos são O ritmo, o canto livre por imitação O canto consciente como preparação para o solfejo Leitura musical Teoria aplicada em suas relações com a educação sensorial Memorização, imitação espontânea e transposição No ritmo, o Martinor considerava o ritmo O elemento essencial da música Segundo o Zagonel O ritmo é o primeiro elemento musical A surgir na humanidade Então, no primeiro momento Martinor sugere Que a gente trabalhe Células rítmicas Isoladamente Sem melodia Sem nada Sem letra Só aquela célula rítmica E células curtas, né? Não vão fazer um trecho enorme aí De oito compassos Para o aluno poder imitar, né? Porque como princípio é a imitação A gente precisa fazer trechos curtos Para que aquele aluno consiga compreender E consiga executar de forma correta E quando a gente trabalha ritmo A gente precisa trabalhar também A pulsação Então, é essencial que o aluno consiga fazer Aquele ritmo com a pulsação correta Através do processo de imitação, né? É... E dentro desse ritmo Também é muito importante Que a gente trabalhe A questão musical Então, não é só tocar Tá, 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 tá Tá, tá Você tem que dar um sentido musical Para aquilo Não é só um ritmo aleatório Que não faz sentido Você tem que dar um significado Para que o aluno consiga compreender Bom, com relação ao canto É... Ele acreditava que o desenvolvimento Do aparelho fonador da criança É essencial Que ela tenha É... Oportunidade de cantar em casa Em seu ambiente familiar E se expressar livremente Usando o seu aparelho fonador Sua voz Para que ela consiga identificar Como é que ela faz Para cantar Ela consiga sentir Fisiolasticamente Como que ela emite Aqueles sons Não é necessário Que aquilo seja perfeito Tem uma afinação É... Totalmente correta Mas ela... Primeiro, né? Nessa primeira etapa Do canto lido A criança precisa se sentir segura Para cantar Sem ter que se preocupar Se ela canta bem Ou se ela canta mal Porque se ela ficar Com essa coisa na cabeça De que ela canta mal Lá na frente Ela não vai conseguir afinar Porque ela vai ter medo De cantar mal E por isso vai acabar Cantando mal, né? Porque ela vai... Vai ter uma limitação Realmente psicológica Do processo do cantar Então é essencial Que a criança esteja inserida Num ambiente leve Que deixe ela livre Para poder se expressar Cantando, né? Desse processo Do canto espontâneo Até chegar ao canto consciente O Martenot Ele destaca Três aspectos Que são fundamentais O primeiro aspecto São canções Canções curtas E com poucas notas A gente não precisa Dar uma música gigante Para a criança cantar Até porque ela não vai Consigo cantar E vai ficar Cansada, né? O segundo aspecto Trocar de canção Quando a criança solicitar E não quando o professor Se cansar do repertório Então é muito importante Que o professor Esteja sempre atento Aos desejos E interesses da criança Porque se a criança Não quiser mais Cantar aquela música Não quiser mais Tocar aquela música Por causa de gente Tá falando de canto, né? A criança não quer mais cantar O professor tem que respeitar isso E passar para um próximo repertório Porque dali Já não vai conseguir Uma evolução muito boa E o terceiro aspecto Que é fundamental Para ele É alternar Esse canto da criança Com o solo De um adulto Ou de um instrumento Que tenha Esse contorno Melódico Mais definido, né? Com clareza Porque a criança vai cantar Meio mais ou menos Não vai estar tão certinho Então Ao alternar A criança cantando Com o instrumento Tocando aquela melodia Que a criança Deveria cantar Ela vai reafirmando A questão Da tonalidade E da afinação Isso fica mais claro Para a criança E como é que a gente faz Para sair desse canto livre Para ir para o canto consciente Para um solfejo Bom É importante nesse momento Que a criança está explorando O aparelho fonador dela Que sejam feitos gestos Que representem O contorno melódico Que ela deve executar Então se ela está cantando Uma melodia ascendente É importante que o seu gesto Seja ascendente Você precisa fazer Algum movimento corporal Para que a criança Consiga visualizar melhor Esse contorno melódico E emitir com mais facilidade Também Essa mudança Ocorre de forma natural E ela acaba desenvolvendo O ouvido interior Através do canto livre O aluno começa a perceber Conforme ele vai cantando Ele vai tendo mais intimidade Com o aparelho fonador dele Ele percebe Que não está exatamente igual E ele vai se ajustando E vai chegando No canto consciente O canto consciente Para o solfejo Tem algumas questões Às vezes o aluno Consegue imitar Uma melodia bem Mas na hora de solfejar Ele não consegue Isso pode ser Por causa da inibição Que ele não teve Esse ambiente receptivo Para ele praticar O canto livre dele De forma acolhedora Ou então Ele não consegue separar O ouvido interno E o externo Ou é uma falta Realmente De atenção auditiva Ele não consegue Prestar muita atenção Naquilo que está acontecendo Então por isso Que é essencial Que antes Que o aluno consiga cantar Que ele comece Esse processo De cantar Ele busque O professor busque Desenvolver nele Esse ouvido interno Porque É essencial Que ele primeiro Escute internamente No ouvido dele O que ele deve emitir Antes da emissão Por isso que é essencial Também Para o martenor Que seja trabalhado Sempre o silêncio Antes E depois Das atividades musicais Para que o aluno Consiga Sentir esse silêncio E prestar atuação No momento O que ele vai cantar Ele vai chegar E cantar qualquer coisa Ele tem que primeiro Pensar O ouvir O seu ouvido interno O que ele vai emitir E depois sim Ele emite Bom E com relação A leitura O martenor Diz o seguinte A leitura É uma Coisa muito complexa É um processo Muito complexo Porque você precisa Ter a compreensão Horizontal E a vertical A gente precisa conseguir Identificar Quais são as notas Qual é o ritmo Que está ali Tudo ao mesmo tempo Então é um processo Muito complexo Para a gente conseguir Executar Logo assim De cara Então O aluno Que conhece Os símbolos da partitura Não necessariamente Ele consegue Reproduzi-los Não necessariamente Ele sabe exatamente O que significa Musicalmente Ele não tem aquilo No ouvido Então na hora De executar Fica muito difícil Então por isso Que ele sugere Que a gente faça Uma leitura De antecedência Que a gente analise Toda a partitura Primeiro Antes de começar A tocar Porque Você começa Uma música nova Com seu aluno Você vai entregar A partitura Para ele E fala Toca Ele com certeza Não vai dar muito certo Então primeiro Ele sugere Que a gente Separe Só a leitura Rítmica Então primeiro A gente entende O ritmo Daquela partitura Daquele trânsito musical Que a gente está Propondo para o aluno E depois A gente começa A ler as notas E a gente Vê as notas Primeiro Só falando O nome das notas Sem intuação Sem cantar Só dizer Só dizer Aqui é um dó Ali é um ré E aí Depois que o aluno Já viu Já analisou a partitura Já viu Qual é o ritmo Já viu Quais são as notas Que ele tem que tocar Ou que ele tem que cantar Ele vai executar Aquilo De uma forma Mais musical E vai deixar De ser uma coisa Mecânica Aquela leitura Deu Então O Martenor Ele diz Que é necessário Que o aluno Tenha tido contato Com essas figuras Com essas células Rítmicas Antes De ele tentar Tocar uma música Executar Alguma coisa Que tenha Aquela estrutura Ali Porque o aluno Nunca viu O que é uma tercina Nunca ouviu Uma tercina Nunca tentou Cantar Ou tocar Uma tercina Nunca Enfim Ele não vai conseguir Não tem essa memória auditiva Então ele não vai conseguir Reproduzir Então é essencial Que já tenha sido Trabalhado A tercina Antes Ele tenha Isso No ouvido Para que quando ele Veja Isso De uma forma Mais teórica Que ele Enxergue Essa figura Ali Ele vai conseguir Executar Com mais naturalidade Porque ele já Vivenciou isso Musicalmente Então o professor Ele tem que trabalhar As figuras rítmicas Como uma memória Do som E não como O objeto Principal Não é Aqui é uma semínima Aqui é uma colcheia Tem uma estrutura Então o artenó Sugere que você Faça Por exemplo Tem um quadro Na sua aula Você desenha Uma semínima Duas colcheias Uma tercina Que é a altera de três E uma semínima No final Por exemplo E aí você Executa Esse ritmo E os alunos Vão imitar Até que aquilo Seja correto E aí Aquele Aquela figura Que está desenhando No quadro Aquela sequência De símbolos Ela funciona Como uma memória Do som Que já foi reproduzido Então A teoria Fica muito mais fácil E aí Quando você consegue Fazer Todo esse processo De desenhar No quadro As figuras Depois de reproduzir Você não precisa De grandes explicações Teóricas Você não precisa dizer Que a semínima Naquele compasso Vale um tempo Ou que a colcheia Vale meio Enfim Você não precisa Dessas explicações todas Você tem A parte prática A seu favor O aluno vai entender Sem tanta Precisão teórica Sem tanta explicação Não vai precisar Tanta explicação Para ele poder Compreender aquilo Bom, então O Martinot Trabalha Essa leitura melódica Começando com Um reconhecimento De uma terça menor Então ele vai pegar Só esse intervalo E ele vai pedir Para o aluno Identificar qual Que é a nota mais aguda Qual que é a nota mais grave Qual é o movimento Que aquela melodia Está fazendo Se está subindo Em terças menores Se está descendo Se é um movimento Descendente Em terças menores E isso tudo Auxiliado com o movimento Do braço Que a gente já falou O sentido O visual Do braço Para que o aluno Consiga ver Ah, está subindo Ah, está descendo E isso fique mais claro Para ele Bom, e com relação A parte da teoria O Martinot critica Essa importância Dada à teoria Quando a gente está Iniciando Na música Na música Da musical Porque a teoria Sem prática Não significa nada Se torna uma coisa Muito abstrata Ainda mais para crianças Na fase concreta O Martinot acredita Que isso ocorreu Por três fatores Principalmente Esses manuais Que foram criados De tudo o que o músico Precisa saber Essa crença Essa crença Também Que uma formação Sólida Necessita De uma aprendizagem Da aprendizagem Da teoria musical Sem a conexão Com o instrumento Você está Num nível No instrumento Você está aprendendo Coisas da teoria Completamente fora Desconectado Então você Acaba não Absorvendo Muito esse conhecimento E a segurança Que esses métodos Esses manuais Que você tem Uma ordem cronológica De dificuldades Para você aplicar Nas suas aulas Isso tudo Contribuiu Para esse foco Na teoria Durante a iniciação Musical Então o Martinot Acredita que A aprendizagem musical Se dá muito mais No plano sensorial Da experiência Do que no intelectual E essa parte teórica Ela precisa De uma atenção De ser mais aprofundada Então o aluno Não vai conseguir Compreender aquilo Que ele não vivenciou Na prática Então para o Martinot O ideal é ele Primeiro vivenciar Todas essas questões Antes dele Descobrir as regras Primeiro ele vai Tocar todos os acordes Depois ele vai entender Por que aquele acorde É maior Por que aquele outro Acorde é menor Por que aquele acorde Tem uma nota a mais A sétima Da onde saiu isso Primeiro ele toca Primeiro ele experimenta E depois ele vai buscar Tentar entender Por que aquilo acontece E aí ele consegue Realmente absorver Esse conhecimento Não fica uma coisa Boando Fica abstrato demais Ele consegue Incorporar aquilo Bom, no processo de memorização Imitação espontânea E transposição O Martinot diz Que o professor Tem que estar atento Às fases Em que a criança Está inserida E respeitar os interesses E respeitar os interesses Dela Então O método No Martinot Ele desenvolve A memória musical Por meio da imitação Do canto E de jogos Musicais Então Essas atividades Tem que ter Alguns aspectos Ele precisa utilizar Movimentos vocais E corporais Logo na primeira Vez que você Escuta música Então a primeira vez Se você for ouvir Com o seu aluno Você bota lá Algum movimento Daquele trecho Que vai ser trabalhado Quando for repetir Algum trecho Essa repetição Deve ser feita De alguma forma Diferente Explorando dinâmica Para que você consiga Captar a concentração Do aluno Porque depois que repete Ele precisa Você precisa Reconquistar o interesse Do aluno Naquela música Nas canções Quando você for Trabalhar as canções É essencial Que você Primeiro Olhe Observe Qual é o tamanho Dessa música O tamanho do texto Musical Se não é uma coisa Muito complexa O ideal é trabalhar Com linhas melódicas Simples Dentro do sistema tonal Porque a memorização Só vai ocorrer Quando o aluno Consegue compreender Aquela parte musical Quando aquela música Já é percebida No seu todo Não só algum conjunto De notas Aleatórias Que o aluno Não consegue compreender Totalmente Então se não fizer sentido Para o aluno Ele não vai Memorizar Então também É fundamental Que esses exercícios De reprodução Que o aluno Que você propõe Para o aluno Eles sejam Exercícios curtos Para que Curtos e simples Para que o aluno Consiga executar E não cria Aquele bloqueio De Ah não consegui fazer Na primeira vez Não vou nem tentar De novo Então tem que ser Uma coisa mais simples Para que ele consiga Executar E você consiga Continuar trabalhando Com aquele aluno Na transposição espontânea O Martenor Trabalha com o ouvido Então Sem as palavras Sem falar o nome de nota Sem nada do tipo Você vai cantar Aquele trecho melódico E o aluno Vai ser Vai reproduzir Imitando você Com essa canção Já inserida Nele No ouvido interno Ele já vai conseguir Transpor naturalmente Por um outro tom Você começa a cantar Em outro tom Ele vai conseguir Reproduzir Com relação A reprodução A transposição Trabalhada Já com o nome De notas Ela deve ser feita Com músicas Que os alunos Conhecem muito bem Que eles já estão Careca de saber Canta de olho fechado Cabeça para baixo De qualquer jeito Ele consegue cantar E aí você precisa Reduzir o andamento Para que o aluno Consiga se concentrar E consiga Cantar aquela música Com um novo Nome Das notas Vai mudar tudo Então Além dessa Diminuição De andamento O martenoso Sugere Que você faça Essas modulações Para tons Vizinhos Para que não seja Uma coisa Tão complexa Logo de cara E gradativamente A gente vai Avançando E evoluindo Nisso Deixando cada vez Mais complicado E o aluno E o aluno vai conseguir Acompanhar Com esse processo Gradativo Por fim As obras De martenoso São Cinco livros E um instrumento Só Tranquilo Então Cinco livros Que falam Sobre jogos Musicais Principalmente Que é a base Da sua metodologia E um instrumento Como já falado Ondas de martenor E existem Cerca de Mil obras Compostas Para o Ondas de martenor Entre elas Quarenta Concertos Um deles Foi o que a gente Escutou No início do vídeo Trazendo para o Brasil O método de martenor Não é utilizado Em sua totalidade Ele não tem Muita força Aqui Mas ainda assim Utilizam Algumas propostas Pedagógicas Dele Os jogos Musicais Em algumas instituições De ensino musical Mas a verdade É que Quando se fala De martenor Aqui Normalmente Está falando De todos os educadores Do século XX Então ele vem junto Com todo esse bolo De Orfe Dalcruze Codale Então essa é a presença De martenor no Brasil Um pouco apagada Mas existe Vou falar agora Um pouco sobre As atividades Do método do martenor Ele começou no texto Falando sobre A questão da rítmica E Para isso Ele diz que É bom os alunos Estarem em pé Para ativar mais A questão do corpo E eles sentirem Essa questão Do ritmo Então Ele começa Falando De um exercício Que é para a questão Rítmica De repetição Que ele fala Que é repetição De células rítmicas Aqui o professor Ele vai pronunciar Alguma parte rítmica Por exemplo Tá 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 Pensando em ser mínima E os alunos Vão repetir Então o professor Começa Tá Ou lá 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 Aí os alunos Repetem Nesse andamento Lá 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 E cada vez Que vai se repetindo O professor Pode colocar Alguma mudança Para dificultar Um pouco Essa questão Da Percepção Da rítmica Para eles repetirem Por exemplo Colocar uma colcheia No segundo tempo Lá 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 Aí os alunos Repetem Depois coloca Para trabalhar um pouco A sensação Da semicolcheia Lá 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 Pode trabalhar também A questão de Que altera Ou então de síncope E sempre ir Avançando De pouquinho em pouquinho Para eles assimilarem E não ter um salto Muito grande Tá E tem outra também Que é caminhando No ritmo Um outro exercício Que tem aqui Um outro método Que é para trabalhar também Os alunos em círculo E o professor Com o instrumento Ou com a voz Fazia alguma célula rítmica E também os alunos Irem caminhando Em sentidos aleatórios Pensando nesse movimento Pensando nessa pulsação Então por exemplo O professor canta Cantando em semínimas Por exemplo Ou em colcheios Os alunos vão andando Um pouco mais rápido Um pouco mais devagar Ou então Não que álteras Para eles trabalhar Nessa sensação também De três notas Se for uma tercina Três notas no tempo E irem caminhando Em sentidos aleatórios E acho que isso até trabalha Também a questão Da percepção Dos outros também Você sentir Como eles estão caminhando Para você ir atrás Se você não perceber E não sentir muito bem Acho que nesse círculo Todo mundo fazendo Ao mesmo tempo Você pode ir na onda E acabar Aprendendo Vendo mais Todo mundo junto Então pode ser Um método interessante Também Um outro tipo De atividade Que tem aqui São as atividades Relacionadas ao desenvolvimento Do canto por imitação Que tem um jogo Que ele chama De ecos melódicos Que ele diz aqui Que é para Para o professor Ele criar uma melodia Cantar alguma melodia Com lá 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 Ou alguma sílaba E em dois grupos De alunos Fazia como se fosse Um eco Então o professor Começa com Algum canto Alguma melodia E ele aponta Algum grupo Então o grupo A Vai repetir exatamente O que o professor fez E depois o grupo B Aí depois eu faço Alguma outra coisa Com uma outra modificação Depois eu aponto Para o grupo B Então faz o grupo B E depois o grupo A E fica como se fosse Um eco Para eles trabalharem Essa questão da imitação De ouvir alguma melodia E instantaneamente Já repetir Respeitando a questão Melódica e a rítmica também Então é um bom exercício E sempre ele fala aqui também Criando variações Então você pode variar o ritmo Sem modificar a altura melódica Depois variar a melodia Sem modificar o ritmo E depois fazer uma variação Do modo de emissão do som Então com a boca aberta A boca fechada Mudando a sílaba Ou alguma outra coisa Desse tipo Então começar com uma coisa simples Criando uma melodia Sei lá É Lá, 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 lá Aí vai os dois grupos E repetem Depois você Como ele fala aqui Variação do ritmo Sem modificar a altura Então você faz Lá, 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 lá Então vai ser uma coisa Que eles estavam na cabeça Então eles vão ter que ouvir aquilo ali E modificar já na hora Então por isso que trabalha ali Essa questão do canto por imitação Por isso que o nome desse jogo, né Dessa atividade É É É É É É Então você pode ir variando, né É É Questão do ritmo Questão da melodia E é isso que ele tem Nessa questão de canto por imitação Depois tem atividades, né Ou jogos relacionados Ao desenvolvimento da audição, tá Então trabalhar a questão de reconhecer Ou melodias ou timbres E pra isso ele fala Que é bom primeiro preparar a turma, né Dependendo Não sei se a turma vem de um recreio Ou dependendo da escola De uma outra aula que tá vindo Então você tem sempre que Acalmar um pouco Porque essa questão de timbre É bom estar bem calmo Pra conseguir ouvir É Os silêncios Ou então perceber mais a questão Dos timbres, né Da melodia É Então ele começa É um jogo teste, né De reconhecimento de melodia Que ele fala pro professor É Cantar uma música usando uma sílaba Cantar a melodia, né De uma música Pros alunos tentarem reconhecer Qual é a música que tá sendo cantada Por uma melodia Que não é a letra da música, né Então por exemplo É Lá 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 É a música para bem Pra você É Ou então uma outra É Lá 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 É Caicai balão Então o aluno levanta a mão Reconhece a melodia E sabe que ali tem uma música rolando ali dentro daquela melodia, né Isso é bom pra reconhecer, né A questão das melodias das músicas E tem o outro também que é a audição de timbre Que ele consegue ver o timbre de algum instrumento Ou de alguma voz E isso é bom pra você reconhecer E isso é bom pra você reconhecer quando for estudar algum instrumento Ou apreciar uma música e conseguir ouvir o violino que tá tocando numa orquestra Ou então o baixo que tá tocando numa música Ou o bumbo da bateria Então é bom esse treino de timbres Que ele fala aqui Que é primeiro com alunos, né Aqueles quatro alunos aqui que ele diz Vão pro canto da sala E leem uma frase Os quatro juntos Depois alternados Pra eles tentarem identificar a mesma frase, né Por vozes diferentes dos alunos E tentar identificar o timbre de cada voz dos alunos, né E também podendo fazer também o professor com algum instrumento Mais de um instrumento, né Pra ter diferentes timbres E os alunos conseguiriam identificar também, né E é bom também que ele fala aqui Ter um timbre tema Que, por exemplo, você diz Que o instrumento é o timbre tema E você toca outros instrumentos E pede pro aluno identificar o timbre tema Que é do instrumento X Eu vou tentar colocar aqui o piano E uma escaleta pra mostrar um pouco pra vocês Você pode mostrar pro aluno, né Escaleta, que é um instrumento de tecla também Mas é de sopro Que você é só pro som sair E o piano, né O teclado tem o som normal de um piano Tá Então você pode mostrar pra ele Primeiro o som do piano Tocar uma nota lá, por exemplo E depois de tocar na escaleta A mesma nota lá E você pede pra eles tentarem identificar o som depois Do piano ou do teclado Tentar tocar os dois juntos E depois o som das escaletas Então você pode trabalhar com isso Ou um som com instrumentos um pouco mais diferentes Um violão e um teclado Um violão e uma escaleta E tentar diferenciar o timbre dos instrumentos Ou até mesmo com objetos Pegar um copo de vidro E um copo de metal, de alumínio E bater com alguma chave no copo E bater no outro Pra eles verem a diferença do som Do metal pro vidro E tentarem tocar os dois juntos E falar Ah, quem conseguiu ouvir o vidro Quem conseguiu ouvir o metal Quem conseguiu ouvir os dois Pra eles tentarem trabalhar essa questão do ouvido Pra diferentes timbres E o último ponto que ele trata aqui São jogos relacionados ao desenvolvimento do solfejo Atividades pra trabalhar um pouco o solfejo E ele fala aqui que o desenvolvimento do solfejo Deve ser conduzido de maneira gradativa Partindo de melodias conhecidas pelos alunos Porque é sempre bom você começar Por alguma coisa que o aluno conhece Pra mostrar pra ele Como é trabalhado isso na partitura É mais fácil do que você chegar Com uma música clássica Ou uma música que eles não conheçam E mostrar na partitura como é Mesmo eles não sabendo Como isso acontece na cabeça deles Musicalmente, a melodia Ou alguma coisa assim Então você pode começar Como ele diz aqui Por alguma coisa conhecida Alguma música conhecida Alguma melodia fácil De decorar E partindo dessa melodia Colocar na partitura Então ele fala aqui dos caminhos Que é bom também criar Como se fosse um gráfico Das notas Como escreve o gráfico E ele tem até um gráfico aqui De uma escala maior Que é um traço E ele tem pontinhos ali Que são as notas Como se fosse dó Aí um espaço maior ré Mi Aí um espaço menor fá Estou usando a escala de dó Como exemplo Mais os graus aqui Então primeiro grau Segundo, terceiro Aí o terceiro Para o quarto É um espaço menor ali Que é meio tom E do sétimo Para a oitava também Meio tom Então tem um gráfico ali Para você ir desenhando as notas E a criança Ou o aluno Saber como é Essa questão aí De o que é mais grave O que é mais agudo Como eu quanto mais Ensino Mais embaixo Tá? Então é bom trabalhar isso primeiro Num ala lá E também movimento De braço e de mão Que ele diz aqui Que é importante também Para aprender um pouco mais fácil Usando o corpo, né? Então, por exemplo Vou pegar parabéns de novo Então, parabéns Você pode usar a mão, né? Cantando Até pedir para o aluno Primeiro cantar E escrever um gráfico, né? Como ele acha que é o gráfico Da partitura Ou o gráfico da música Da melodia Para onde vai Que sobe Ou onde desce Para você saber Como o aluno Pensa primeiro Para você ir ajudando ele No pensamento dele, né? Então você pode começar falando Depois de ver o resultado, né? Aí você escrever um gráfico De como seria, né? Pegar o Parabéns pra você Criar o Criar essa questão De um tom aqui, né? Ou então de meio tom Lá em cima, né? Da terceira Para a quarta nota, né? Você pode trabalhar Essa questão num gráfico primeiro Escrito com linhas Com lápis mesmo E depois Mostrar isso na partitura, né? Que as linhas mais embaixo São mais graves Vai subindo Vai ficando mais agudo E depois eles cantarem Para solfejar E trabalhar essa questão De solfejo Primeiro no gráfico Cantando Usando as mãos O lá, lá, lá Lá, lá, lá E depois cantar Vendo uma partitura mesmo, né? Para eles verem Essa questão de subir E descer Que eles já trabalharam E vai ficar mais fácil Para eles assimilarem Essa ideia Das linhas E dos espaços Da partitura Então essas são as atividades Aqui propostas, né? Pelo método do Martenor E nessa situação Que a gente está De aulas online Se você quiser usar Esses métodos Em redes sociais Ou em aulas Assim por vídeo Ou ao vivo Com os alunos Você pode usar Você pode usar Essa questão Dos timbres Por exemplo Fechando a câmera E não mostrando Para ele O que você está tocando Para ele trabalhar Realmente essa questão Auditiva E também se adaptar Às questões Da tecnologia, né? Ver algum jeito De você gravar um vídeo Por exemplo Na questão do ritmo Que foi o primeiro Exemplo aqui De atividade Você cantar Uma figura rítmica E na hora dele repetir Você já colocar na tela Na sua edição de vídeo Alguma coisa assim Quais são as figuras Que eu cantei Para ajudar ele Se ele errar Já que você não vai saber Pelo vídeo Como está sendo Se ele está acertando Se ele está errando Você pode gravar um vídeo Cantar E na hora que ele For fazer em casa Sozinho, né? Você colocar Na tela Quais são as figuras Que ele está sendo Cantado ali na hora Então você pode Se adaptar Né? Essas Essas ideias aqui De atividades Do Martenor Para esse momento Aqui agora De aula online Então é isso, gente A nossa apresentação Fica por aqui Esperamos que tenham gostado E que tenha sido De muito acréscimo Valeu!